Miki! Foge! Meu Deus, amiguinho, eu vou te salvar vidas. Calma aí que eu vou ler. Eu vou ver sim. Ela nem viu. Nem viu o fast save Nem viu, nem viu, nem viu Quando eu olhou pra trás já era Já salvei, entendeu? Nem viu Bom, gente, voltamos aqui Eu vou mostrar minha skin pra vocês Que eu fiz, gente Eu fiz o seguinte Eu fiz a calça Uma calça pra quem, pros meninos quiserem usar Eu fiz o short, né, gente E eu fiz um short branco e um short amarelo Eu não fiz o amarelo da cor do ovinho Porque é muito forte Eu gosto de cores mais fracas Então ficou assim, gente No... No... No meu demício é diferente a skin E a fins E daí aqui atrás tá escrito ovinho G-Blox Que é o ovinho Aí a camisa ficou assim, gente Tá combinando até com essa marreta, gente Quase, né? De comida e afins Aí esse... Esse bichinho aqui Foi o Sally que fez Na Funarte Aí eu peguei e botei aqui Olha, gente O Sally Arrebentou, gente Isso aqui não é uma flor, tá, gente É o ovo e a gema E aqui Aqui embaixo é pra ser A clara do ovo Acho que é clara, né, gente E o sapatinho, né Que é como se fosse uma meinha Enfim, gente Eu queria botar dois índices Eu queria botar a saia E o outro negócio por baixo Mas Não dá Enfim, gente Ah, gente É... Quer falar pra vocês Esqueci Ah, tá Eu fiz Eu fiz só uma camisa só Eu fiz essa Tá lá no grupo Eu não sei porque o short E o outro não foram, gente Mas Não sei o que tá acontecendo Mas não foi Então o short branco Tá lá Tá no meu perfil Vou botar no link Aqui na comunidade Ou aqui nesse vídeo Na descrição Aí vocês vão lá ver Eu vou ver se eu gravo Com eles também Depois ou não Não sei, gente Mas eu mostro pra vocês Também Então Eu vou mostrar Aqui do lado Pra vocês poderem ver Tá bom? Então é isso aí, gente Agora o que a gente vai fazer Tentar salvar a pessoa ali, ó E afins Eu não Meu Deus Meicamper Tudo bem, né? Meicamper, né? Ai, meu Deus Que susto Meu Deus Tá acontecendo, Brasil Ai, só tem eu e ela, gente Corre, menina Corre, vem essa porta Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Lascou Abre essa porta, menina Meu Deus Meu Deus, gente Saiu várias pessoas Daqui do jogo, né? Complica a nossa situação Ai, bora lá Bora aqui com ela Ela também é amarelinha, gente Também tem cordãozinho Igual eu Gente, eu botei esse cordão aqui Borboleta Pra vocês não sabem Vocês são borboleta Entendeu? Isso aí, gente Ai, gente Esqueci de falar, né? O ovo também na cabeça Aqui, gente Eu tirei o Aguasmea de Ju Por enquanto Por enquanto Porque eu vou usar Isso aqui Senão vai ficar com muito item E eu acho que não dá Pra botar muito item Porque eu tentei Colocar alguns itens E não foi Meu Deus Então se vocês souberem Como botar Vocês me falem Ai, eu jurei Que era o bichinho Aqui, mas não Não é o bichinho Socorro Oh, my 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 Enfim né, voltamos gente, eu não sei se essa marreta aqui é boa, eu acho que eu nunca usei ela, não sei, não faço ideia, eu acho que eu já usei ela assim, gente aqui não tem PC, ok né, já foram embora, não foram nada, acha mesmo que eu não ia te ver aí? Ai ai ai, essas pessoas viu, acho completamente errado porque eu vi, eu vi hein, eu vi, nossa outra menina ali, nossa, gente o que que aconteceu aqui que eu não sei, mas aconteceu alguma coisa, vou botar outra menina longe hein, e só tem elas, a outra desconectou, enfim né, Pois é, é a vida, é a vida, é a vida, mas tudo bem, tudo bem né, eu acho que ela ficou, sei lá, só desconectou, só saiu, só foi embora, e é isso aí, bora pra próxima gente Voltamos gente, aqui na partida de marreton e afins e afados, e deixa eu entrar aqui pra ver se tem que ser, não tem, meu Deus gente, bora lá gente, bora lá, bora lá, o que vocês acharam da skin gente, comentem aí, quero saber, quero saber o que vocês acharam da skin, sempre que eu tô mostrando assim, aparece uma retonda ali ó, tô até com medo. Gente, aqui era pra ficar um pouquinho mais assim, mas ficou assim, tá bonitinho, tá bonitinho mesmo assim, tenho que tirar o ovo daqui pra vocês poderem ver aqui atrás né, ou vocês vão lá no meu perfil, acho que dá pra ver, acho que dá pra girar a roupa agora, antigamente não dava né gente, mas eu gostei muito dessa partezinha aqui, ficou parecendo realmente um ovo sabe, os ladinhos do ovo, eu achei que ficou muito legalzinho gente, eu amei gente. Até que tá bonitinha. Ah, a do short branco não é mesmo os tênis tá gente, é outro, é outro aí ele vem inserido na frente assim, é ovinho G-Blox. Eu ia botar ovinho, ovinho, mas não, 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 eu preferi ovinho G-Blox, só que eu vou fazer, deixa esse peixe pra lá, por quê? Os peixes tão tudo pra cá gente. E o que que pode acontecer? O desastre natural. Desastre natural, desastre natural, ai me lembro aquele jogo com desastre natural né, a pessoa tá camperando né, a pessoa tá camperando mesmo, ai meu deus, agora é ela que vai camperar, tô até vendo já, venoninho extreme, eu vou ficar aqui ó, pra outra menina ir lá salvar ela. Já foi, minha outra menina já salvou, já salvou. Agora, tem que ir lá salvar a menina aí em cima gente. Meu deus, ah tá cansada, a Sara não tá pegando vida nenhuma, calma aí, aqui é esse PC daqui. Tudo afirmado Os afins e afibos Gente, o que tá acontecendo aí em cima? Meu Deus Tá acontecendo caos, né? Corre! 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 Meu Deus, correm! Temos que aprender as estratégias Estrategistas Estravés Temos que aprender as estratégias Do Flea Em equipe Porque nós somos uma equipe, entendeu? Nós somos uma equipe Eita, a Bella vai morrer Vai nada, eu vou salvar ela Vou dar minha vida pra salvar ela E ela não vai morrer Não vai Não vai Mas é hoje que a Bella não vai morrer Olé! 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 Já volto Meu Deus, a Bela, Bela Meu Deus do céu, Bela, onde é isso? Meu Deus, fica perto dela, por favor Nunca te pedi nada, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Eu dou a vida pra salvar a Bela Isso, corra que ela nem viu Vem, Bela Tadinha da Bela Socorro Eita, menino, foi batido Matou a Bela, gente Meu Deus do céu Não pega a Bela, não pega a Bela Não pega ela Lascou Ai, lascou Vamos todo mundo morrer já Meu Deus do céu, lascou Menino Menino, vai ser a nossa chance, menino Pelo menos eu tentei salvar a Bela Isso que importa Isso que importa, gente Vem, menino Vem, menino Me ajuda, menino Me salva, menininho Cadê ele? Vem Vem, menino Aê Bela, sinto muito, Bela Eu sinto muito, Bela Mas Vocês Você foi morta Mas eu tentei A gente deu nossa vida por você Hippie Belinha Belinha foi com Deus Coitada da Belinha Tentamos, né, gente O importante é tentar É dar a vida É Dar a vida Dar tudo Para salvar a pessoa Mas é isso aí, gente Bora raquear aqui o PC E já voltamos É, beleza Já voltamos Errando tudo, né Só pode Só pode também Oh Oh Pelo amor de Deus Meu Deus do céu, gente Meu Deus do céu 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 Vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Eu crio Eu crio Eu crio Eu crio Eu crio Eu crio O que? Se ela não ficar Camperando, né Corre, menino Corre, corre Corre Por que você não fecha a porta, meu filho? Ai, ai Meu Deus do céu Gente, agora Se ele for pegar de novo E eu tô aqui no Japão Vai ser difícil, né Salvar ele Tipo, ele tá lá no Brasil Eu tô no Japão Aí, tipo Pra pegar o avião Também demora muito Entendeu? Pegar o avião Até lá Eita E eu também tenho que tomar muito cuidado Né? Pois é, Brasil Pois é Ok Ai meu Deus Ela pegou ele Ai, ela vai prender ele do outro lado Ai, ela me deixou Ele me deixou sozinha Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Me deixou sozinha Me deixaram sozinha na partida Ai meu Deus do céu E ela tá Ela tá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aqui eu logo se pensei Pelo amor de Deus Não aguento mais Ai, sobe aí Ai, ai Tô com medo Calma aí Ai meu Deus Bora aqui Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Meu Meu Deus Ela vai falar Meu Deus Como ela não me viu ali Mas ela tinha me visto sim Tinha me visto sim Tinha 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 sim Pois é... Ai gente, meu coração tá muito coisável, meu... Meu... Eu não sei nem o que eu tô falando, mas... Pois é... É isso aí, escapei por eles pelo menos, né? Pelo menos, né gente? Ai, meu Deus do céu, foi difícil, mas foi... Foi tranquilo. É isso aí, bora pro próximo. Voltamos, gente... E somos nós, né? Nós vezes aqui, ó. Gente, falava pra mim ensinar direitinho aqui como é que faz. Você vai fazer aqui, você vai apertar o W pra ir correr, e quando você correr, você vira assim pro lado, ó. E fica grudada na parede. E se você ficar grudado na parede, Vocês conseguem... Vocês conseguem... Vocês conseguem... Vocês conseguem... Vocês conseguem, entendeu? Vocês conseguem passar por ali, então... Vocês grudem na parede igual a Homem-Aranha. Entendeu? Se vocês grudarem na parede igual a Homem-Aranha, vocês conseguem, hein? Rapaziada. Calma aí, gente. A outra menina tava aqui perto. Eu tenho certeza. Estou num barulho de passo. Eu não tô ficando no locator. De repente, esteja. Gente, eu tava ficando em passo. Susto! Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que eu não estava ficando doida. Eu sabia. Eu sabia que eu não estava ficando doida. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia, gente. Eu sabia. 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 Viu? Eu sabia, hein? Olha, olha. Eu sabia. Tá, gente. Calma aí. Eu estou concentradíssima, né? Estou bem concentrada. Tudo bom? Né? Ai, ai, ai. Tá. Eu acho que a Sarinha foi lá salvar ela. Eu acho. Se ela... Na verdade, se ela salvar alguém que tá aqui, né? O que aconteceu? Davi. Davi é essa que tá morrendo aqui. Tava morrendo. E agora não é mais. Porque foram... Foi salva. Sarinha. Sarinha. Quem tá mandando você salvar alguém? Sarinha? Hã? Ninguém, hein, Sarinha. Eu vou te botar lá na sala gêmea as duas. Uma. Que a duas é a de lá pra mim. Essa aqui é a um. Um e dois, gente. Um e dois, tá? Só pra vocês saberem na hora que a gente for jogar junto, assim. Juntinhos. Todo mundo. E é isso aí. Aqui não tem ninguém que tô chutando barulho de PC sendo hackeado. Ali tem um PC, porém, sem pessoas. Nossa, atento PC. Menininho, o que você tá fazendo aí? Ela tá tipo... Não sei o que ela tá fazendo. Sarinha, você pensa que eu não te vi aí? Você pensa mesmo que eu não te vi aí, Sarinha? Ah, Sarinha. Ah, Sarinha. Deixa eu ver se essa menina tá aqui. Como é que ela fugiu daqui tão rápido? Eu sabia, eu sabia. Eu sabia. Tipo, não ia dar tempo dela fugir tão rápido assim, não, gente. Meu Deus do céu. Eu sabia. Eu sabia, menininha. Eu sabia. Não ia ter tempo de você fugir dali tão rápido assim, não. Não ia dar tempo. Não ia. Não ia. Não ia, entendeu? Não ia. Mas é isso aí, gente. Aprendi todas elas. Bora pra próxima ou última partidinha que só é essa. Então, é isso aí, gente. Bye, bye. Voltamos aqui, gente. Vou gravar essa aqui, a última, né, gente. Eu tô gravando aqui porque a Miki entrou, né, gente. Tem que gravar com a Miki também. Todo mundo. Tem que ser todo mundo. E quem é? Não sei. Ah, é a pessoa lá da Vinha. É a da Vinha. Meu Deus, por que você fechou essa porta, meu querido? Então, agora nós estamos lascados aqui dentro. Ah, beleza. Beleza. Todo mundo fecha a porta na minha cara. Beleza. Beleza. Agora todo mundo fecha a porta na minha cara. O menino fecha a porta ali. Na sala perigosa. Não pode fechar a porta na sua sala. Tem que deixar uma porta. A porta da sala branca e a outra porta. Tem que fechar duas portas. Uma porta aberta. Miki. Foge. Meu Deus, a Miki é muito salva-vidas. Calma aí que eu vou ver. Eu vou, eu vou ver sim. Ela nem viu. Ela nem viu o fast save. Ela nem viu, nem viu, nem viu. Quando ela olhou para trás, já era. Já, já salvei. Entendeu? Nem viu, nem viu. Esse aqui é aberto. Eu vou ver. Eu vou ver a cara aqui. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom, não é mesmo. Bora abrir essa porta aqui. Tá, gente. Deixa parar de andar assim. Eu vou andar assim porque eu estou bonita. Então eu tenho que mostrar meu visual para vocês. Não é mesmo. Gente, não tem PC aqui também. Eu acho que não vai ter aqui, né. Senão ele teria vindo para cá. É. Meu Cristo do céu. Olha o povo. Todo mundo ali hackeando, gente. Todo mundo. Todo mundo. E eu vou hackear aqui. E é isso aí. Já volto, gente. Hackeamos, gente. Hackeando o PC. Agora nós vamos para outro PC. Vamos hackear o PC aqui, ó. Eita. Eita povo. Eita povo. Bora hackear, bora hackear. Bora hackear. Bora hackear. Gente, o que vocês acharam da roupinha? Gente, comentem aí. O que vocês estão achando da Arupicha. Arupicha, 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 Arupicha. Arupicha, Arupicha. Gente, deixa essa porta aberta, vocês estão doidos? Pode hackear, pode hackear. Pode hackear, vai lá hackear. Deixa essa porta aqui, vocês estão... Gente, vocês são muito doidos da vida, né? Só podem. Meu Deus, vai ter errado pra mim ir pra lá ou não, sem querer, errou mesmo. Eu não sei. Mas só sei que nada sei. E só sei que eu vou ficar perto de uma porta, porque eu não quero hackear pra esse mundo, não. Meu Deus, olha lá. Olha lá, quero ver como é que vão sair dessa sala perigosa. Ó, vou salvar, só porque eu sou Dini, salvadora, G-Blox, boazinha, entendeu? Eita. Eita. Eu vou salvar. Eu vou salvar. Não! Não! Eu vou salvar. oi mequinha meu broken? não socorro não, 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 não não fecha a porta, meu deus a gente vai ficar lascada aqui deixou uma porta aberta de escapamento total, entendeu? escapamento, escapamento escapado ela tá levando aonde? cadê? ué, não tem ninguém preso não sei não sei o que tá acontecendo não sabemos e não sabemos mas eu vou abrir uma porta vou abrir duas portas vou abrir outras portas bora abrir portas bora abrir portas e escapamento, pereirinha fui com deus não fui nada não fui com deus ainda mas ela não vai com deus porque tem din porque tem miquinha porque tem daniel para salvar sarinha geblox nossa meu gente, toda parte cuidado na hora de fechar a porta socorro socorro, socorro deixa eu abrir essa porta como vocês sabem não sei se sabe que pode ter um prato de feijão com arroz com macarrão tá gente calma não sei nem o que eu tô falando né nossa, eu vi ela ali eu vi, eu vi coi, coi, coi daniel coi daniel 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 eu ia passar aqui nossa, eu passei perto dela gente, vocês viram capoeira capoeira, capoeira, capoeira capoeira ô louco fecha isso aí ô louco ô louco cadê o povo o povo tá lá que ano daniel foi preso de novo eu acho foi não ok, eu vou escapar também gente será que elas vão precisar de ajuda não sei mas eu vou escapar meu Deus miquinha do céu o que tá acontecendo nesse Brasil escapou a sarinha eita miquinha miquinha não tô doida vai miquinha vai miquinha agora que você vai miquinha meu Deus do céu tem que ter muita coragem nessa essa miquinha mas enfim gente bora terminar e é isso aí gente espero que tenham gostado dessas partidas se você gostou deixe seu like comente compartilhe comente qual foi a parte que você mais gostou que você achou da roupicha e é isso aí gente das roupichas e é isso aí gente até mais obrigada Mika, Sarah Daniel e outra menina que tava aqui é isso aí tchau gente